Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de você estar faturando aquela grana com canhão orbital Tá bom pessoal, a galera veio me perguntando bastante aí Se o glitch do apartamento de duplicação solo ainda estava funcionando Galera, pra mim não funcionou, tá lá na parte do painel lá dentro do apartamento do golpe Tá o menu, né, esse menu aqui ó, não aparece lá, tá bom Faço setinha e solto lá, não tá aparecendo Parece que o Hotfix está ali, pra mim não tá funcionando mais, tá bom Então, amanhã atualização, então aproveita esse método aqui, tá, do canhão orbital Está funcionando, tá bom Pro Xbox One tem uma diferença, eu vou explicar agora Então dá pra você aproveitar Infelizmente eu nem vou dizer mais que esse método é solo pro Xbox One Tá bom Vai ter que ter ajuda de um amigo pra ele acontecer 100% Beleza Beleza, o método funciona da seguinte forma galera Vamos precisar do complexo, tá, e vamos ter que ter o canhão orbital Correto, eu vou mostrar aqui pra vocês aqui ó Né, a complexo, tá bom E vamos ter que vir aqui na parte de renovar Vamos ter que ter o canhão orbital, beleza Show Galera, funciona de que forma É... Eu estou numa sessão de convite Beleza, quem tá aqui comigo é o Bola King E o Mascavo Hotz também tá aqui comigo no grupo Aqui, tamo trocando ideia, beleza Já mandar um salve pros dois Enfim galera, pro Xbox One vai ter que precisar da ajuda de um amigo Por que, irmão? Porque quando a gente... Quando dá o erro lá de tempo Lá nas nuvens, certo? A gente não tem que seguir um amigo galera Se a gente seguir qualquer amigo e ele estiver numa sessão pública Vai dar um erro E a gente vai cair pro modo história E aí não vai acontecer Da grana chegar na mão Tá bom? Então pessoal Se a gente... Quando a gente segue um amigo Que esteja numa sessão de convite Ou de amigos privada Aí acontece Dá pra gente vir pra sessão E o dinheiro acaba chegando na mão Então não tem essa de semi-solo Essa parada não existe, minha opinião, certo? Ou é com a ajuda de amigo Ou não é Tá? Então é com a ajuda de amigo Pro método do Xbox One Para o PS4 Não tem essa, tá galera? Você pode seguir qualquer amigo lá E vai cair numa sessão pública E o dinheiro vai acontecer Beleza? Nem vou explicar É... Assim... Nem vou gravar pro PS4 Porque é do mesmo jeito Vai seguir qualquer amigo No limite de tempo lá De alerta E vai cair lá na sessão dele Pública mesmo E vai ganhar um dinheiro No Xbox One não Tá bom? O método é o seguinte galera A gente vai vir aqui ó Vamos clicar aqui Primeiro a gente vai Clicar pra entrar Num jogo de um amigo Vamos dar seta pra direita Rapidinho Vamos fazer um exemplo aqui Aí vai tá numa tela de alerta Aqui que tem certeza Tá bom? Você vai ficar só escutando Pelo jogo O barulho do canhão orbital Imagine que a gente tá Numa tela de alerta aqui Como eu tenho um amigo Na sessão que é o Bola King Eu vou dar dois cliques pra baixo Tá? Um, dois Tá bom? Não há mais jogadores disponível? Meu Deus O cara saiu Tá bom galera Enfim É... Meu amigo não tá mais na sessão Então como eu não tô Se ele tivesse na sessão Eu ia ganhar 750 mil Como ele acabou caindo aqui Já me avisou aqui Eu vou ganhar só 500 mil Tá bom? Então a gente vai dar um cliquezinho pra baixo Vai confirmar Né? Na tela de alerta Aí vai dar Vai aparecer Tem certeza que deseja É... Comprar esta opção Aí vai vir a segunda de De erro de mira E a gente vai confirmar também Vamos subir pra nuvem E vamos É... Desligar a internet Na hora que aparecer carregando Beleza? Então isso foi só uma simulação Vou voltar aqui Tá bom? O dinheiro ali que eu gastei Vai voltar porque eu não concluí o tiro Tá galera? E eu vou tirar a minha imagem Daqui só pra vocês verem Quando aparecer carregando Tá? Então eu vou fazer o seguinte Ó Vamos vir aqui primeiro Vamos Mudar um acessório do traje Ou mudar o traje Tá bom? Eu vou mudar só um acessório aqui Beleza? Pra aparecer aquele círculo laranja No canto inferior direito da tela Tá bom galera? Ó Vamos ver se vai aparecer ali Aquele círculo laranja Olha lá ó Carregou o jogo Tá? Então a gente vai vir aqui Vamos ficar de frente aqui E vamos seguir um amigo Com o modo de mira diferente Tá galera? Eu vou mostrar aqui pra vocês O modo que eu tô de mira Tá? Pra vocês mudar o modo Eu tô com trava leve Eu já vou seguir um amigo Que tá com um modo de mira diferente Que o meu Vocês podem colocar Mira livre assistida Que é uma mira Pouco utilizada Pelos jogadores Beleza? Pra vocês mudar esse modo de mira Ou no criador Ou no modo história Aí vocês vai vir Start Configuração Controle E vai vir em Modo de mira Beleza? Show Então aqui em frente O canhão orbital Com a opção de dar seta Pra direita A gente vai seguir Um amigo Com o modo de mira diferente Eu segui o Chuck Norris aqui E ele tá com o modo de mira Diferente que o meu Tá bom? Eu vou clicar aqui Pra entrar no jogo Vai sumir Já vou dar setinha Pra direita Beleza? E aí começou a solicitar informação Pode ser que demore Pra aparecer A tela de alerta Se demorar Beleza A gente já vem E já Ah, voltou o Bola King Pra sessão? Você não saiu? Ah, beleza galera Então é o seguinte Aconteceu um negócio aí Mas enfim Agora já deixei Nos 750 mil Tá bom? Se vocês tivessem nessa Pra mim A tela de alerta demorou Vocês viram, né? Então eu pude ver A opção que eu ia colocar Se vocês não vêem Vocês dão duas setinhas Pra baixo E aí fica Na opção de 750 mil Se você tá sozinho Dá uma setinha pra baixo E fica na opção de 500 mil Beleza? Cliquei a primeira vez Deu erro de mira Clico a segunda Vou subir pras nuvens Apareceu carregando A gente desliga a internet Apareceu carregando Vem configuração Configuração de rede E vamos mudar Para offline Tá bom? Desligou a internet? Beleza Tá bom galera? Aí a gente vai E liga novamente Tá bom? Ligou novamente A gente espera aparecer As informações Tá ali da sua internet Tudo bonitinho Depois a gente vai E dar um teste Aqui da conexão Tá? O PS4 é do mesmo jeito Tá bom galera? Sua rede está ok Mas existe um problema É... Aqui é... Terrível Tá bom? Então agora a gente Aguarda mais um pouquinho Tá bom? É o tempo de você Deixar aquele like Moço Para dar aquela fortalecida No canal Se você não é inscrito Chegou aqui por acaso Já se inscreve aí Ativa o sininho das notificações Para não ficar de fora De nenhuma dica De nenhum conteúdo De nenhum bug Glitch top Qualquer parada Top que eu vou trazer Aqui para vocês Beleza? Após passou um tempinho A gente já pode voltar aqui E se deu certo Vai aparecer a propaganda Do GTA Mais a palavrinha Carregando ali Tá bom pessoal? E... Aí a gente vai ter que Aguardar aqui um pouquinho Tá bom? A gente vai aguardar um pouquinho Até aparecer Que o limite de tempo Foi excedido Tá bom galera? Então isso demora Um minutinho e meio Dois minutos Três minutos Demora um tempinho Tá bom? Então Vamos aguardar Assim que esse tempo passar Eu volto com vocês Beleza pessoal? Então essa é a mensagem Que precisa aparecer O limite de tempo Foi excedido E aí eu vou seguir O meu amigo Que está aqui comigo Tá bom galera? O Bola King Ele estava lá na sessão Comigo Lembra? Que eu ganhei 750 mil Em cima dele Tá? Então Agora eu vou clicar aqui Pra entrar na sessão dele Galera Porque ele está Numa sessão de convite Essa mensagem Some sozinha Tá bom pessoal? Ele está numa sessão De convite De amigos privados Tanto faz Se você tiver um amigo Numa sessão dessa No Xbox One Você vai conseguir Faturar agora Uma grana Ó Tem certeza? Confirma Tá bom? Tá com mod mira Confirma também Não tem problema E aí pessoal Vai dar certo Não vai dar erro Não vai cair pro modo história Se você seguir um amigo É... Eu vou ligar a câmera Aqui pra vocês Tá bom galera? Se você seguir um amigo Que está numa sessão pública Vai dar um erro E vai cair no modo história E não vai ganhar nada Tá? PS4 Nesse momento De seguir o amigo Pode seguir qualquer um De amigo Pública Não dá esse erro Então as plataformas Tem essas diferenças aí Beleza? Já estou chegando Na sessão Eu não falei o valor Que tinha lá Galera Inicial Ali na Na parte de baixo Do dinheiro Mas eu estava Com 500 mil Tá bom? A restauração Está até no banque Mas não tem problema Olha lá galera 750 mil Eu estava com 500 mil Então vai para 1 milhão 250 mil Beleza pessoal? Então eu faturei sim Né? 750 mil Tá bom galera? Se vocês voltar o vídeo aí Vai ver que eu estava com 500 mil ali E agora eu estou com 1 milhão 250 Tá bom? Para finalizar A gente vem E troca algum acessório Do traje Ou até mesmo Troca o traje Tá bom galera? Porque assim a gente faz O salvamento do jogo Aqui né? Ali vamos ver se aparece Olha lá Círculo laranja Carregando ali Beleza Pronto galera Aí é só fazer de novo Do mesmo jeito que eu ensinei Eu espero que vocês tenham entendido Que tenham ajudado Aproveita Amanhã é atualização E pode ser que esse glitch Não funcione mais Beleza? Muito obrigado Bola King Por ter ajudado aí O Mascavo O Hotz aí Também está com a gente aqui Brigadão pelo apoio Para nós trocarmos uma ideia Fechou? Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau